Você viu aí, o trabalho então não para, mesmo com o coronavírus, mas os problemas existem e a prefeitura tem que resolver, né prefeito? Com certeza, meu irmão, é o nosso trabalho, é a nossa obrigação. Nós viemos para cuidar de gente. Aquele que não sabe cuidar de gente, não sabe dizer para que veio ao mundo. Posso lhe fazer um desafio? Pode. Ao vivo aqui? Pode. Vou lhe fazer um desafio então aqui ao vivo, você que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Se os vereadores abdicarem de Ribeirão do Amparo, se os vereadores desistirem do salário deles para ajudar o povo que estão sem trabalhar por conta do coronavírus, estão em casa, o senhor abdica, desiste do salário do senhor para poder ajudar o povo também? Olha, é uma pergunta importante, viu? E gostaria de responder a sua pessoa que sim. Poderia indicar a ONG que deveria ser doada ou a associação? Eu acredito que uma ONG tem no município de Ribeirão do Amparo, que a associação tem várias. Aí fica aquela rivalidade, todas elas querendo. Poderia definir a ONG lá do município, que é uma ONG responsável, pessoas íntegras que eu conheço, são pessoas que trabalham preocupadas com Ribeirão do Amparo, tem deles que desenvolvem até um trabalho policial dessa ONG e eu acredito que seja muito respeitável pelo trabalho que ele faz e vem desenvolvendo. Eu, a partir do momento que os vereadores topar, eu abdico do meu salário mais uma vez. Mais uma vez? Mais uma vez. Você já fez isso? Olha, eu gostaria de dizer a você que em 2017 eu tirei 30% do meu salário por dois meses. 2018, tirei 30% também do meu salário por dois meses. 2019, eu tentei fazer, mas diante de tanto pedido, de tantas pessoas que pediam ajuda, não houve a possibilidade. Mas já fiz no dia do meu aniversário, comprando com o meu salário e coloco o meu salário à disposição mais uma vez, só os vereadores decidirem integralmente para essa ONG possa adquirir cesta básica para atender pessoas que às vezes não estão ao olho do poder público. Às vezes o poder público passa desapercebido e essa ONG pode enxergar com um olhar diferenciado.